Deus pediu pra cantar, pra te anunciar Que o tempo de guerra já vai terminar A dor na alma é grande, o desespero vem Mas dobre o teu joelho, que tudo fica bem Eu sou um mensageiro, amando do Senhor Eu vim te anunciar, seu tempo já chegou É tempo de sorrir, é tempo de cantar É tempo da tristeza ter que te deixar Então levante agora, fique em comunhão Não baixe tua cabeça e cante esta canção Então levante agora, fique em comunhão Não baixe tua cabeça e cante esta canção Glória, glória, glória a Deus Eu sou um mensageiro, amando do Senhor Eu vim te anunciar, seu tempo já chegou É tempo de sorrir, é tempo de cantar É tempo da tristeza ter que te deixar Então levante agora, fique em comunhão Não baixe tua cabeça e cante esta canção Glória, 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 glória a Deus Então levante agora, glória a Deus Então levante agora, fique em comunhão Não baixe tua cabeça e cante esta canção Glória, glória, glória a Deus Glória, glória a Deus